Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Mais uma vez vamos mostrar aqui como é que vai ser a nossa rotina, hein? Uhul! Os meninos já chegaram O João Pedro, olha lá, muito... Não dá pra ver, mas ele tá fazendo um cafezinho Olha que menino prendado Tá fazendo um cafezinho aqui pra gente dar aquela despertada Não, eu não preciso, já tô desperto Não, não tá Disperso, não, esperto É, preciso do café É uma garrafa inteira que eu faria você despertar E os meninos estão aqui, ó, brincando O Rafa tá escrevendo cartinha pro Papai Noel Vem ver aqui a cartinha que escreveu pro Papai Noel, ó Como a Shirley fala da mal na produção, a gente tá aqui fazendo cartinha Estou produzindo vídeo, entendeu? Agora eu entendi! Achei que como todos os dias você tava enrolando Melhor que eu sabia que você tava fazendo bastidores, eu quis Olha só que letra bonita, hein? Você viu só? Nossa, Rafa Ah, mas pode ver que já veio pronto, ele só tá contornando Não, foi você que fez, Rafa? Sim, agora eu tô passando aquele tapete Nossa Sensacional, hein? Ele sabe escrever Hoje o primeiro vídeo vai ser com ela A Ambeca, zoe Ambeca Desonhei pro pessoal Ela não é de falar muito, ela é tímida Sempre que liga a câmera, ela para de falar É só quando liga, né? Aí ela fica quieta Quando a câmera tá desligada, nossa, ela fala demais Ela detesta aparecer sem peruca Depois ela vai brigar com vocês Desculpa, a gente já vai colocar a peruca em você Mas só no vídeo que vamos gravar hoje Aqui o cafezinho que o João Pedro fez Eu sou o chefe do café Esse café, na verdade, ele veio das Ilhas das Maldivas Ah, eu importei de lá Ele é um café diferente, porque ele não é em grãos Ele é um café de fumaça Espirrei e formou isso aí É o café brasileiro que eu comprei a semana passada Aqui eu vou montar as luzes, pessoal Da primeira cena que vamos gravar hoje Que vai ser aqui na sala Precisa de luz, né? Pra vocês enxergarem o que a gente tá fazendo Essa é a parte que demanda mais tempo, né? Porque tirar a luz do estúdio, trazer pra casa Até porque eu não sei o que eu tô fazendo Então demanda tempo mesmo Demanda muito tempo E eu não sei por que pagar tão caro nessas luzes Sendo aqui, ó Aqui, ó Luz na sala Ai, João Pedro, você não entende nada de cinematografia mesmo, né? Como você fez isso? Gente, genial Joga foto Claro que não, né, João Pedro? São luzes de cinema Luzes especiais O que a gente faz aqui não é simples vídeo O que a gente faz aqui é cinema É arte Olha só que roupa style a produção tá fazendo pra ambecas Olha Olha esses óculos Olha esse casaco Muito bom, hein, produção? E um sapato, né? E eles tão fazendo um sapato maravilhoso É que tá frio hoje e ela não pode ficar descalça Vai pegar a friagem, né? É, ela vai tá chegando de viagem Sapato com fita crepe A gente faz tudo com fita crepe, né? Tudo Ficou legal, hein? Ela vai chegar de viagem A gente vai começar a nossa gravação do primeiro vídeo Olha só, tudo isso foi só pra organizar Alguns momentos depois O que aconteceu com a perna dela? Deve ter saído ali Tá sangrando? Tá sangrando Tá sangrando Tá sangrando Você se queimaram na perna dela? É, que durou Ó, ó E agora não quer mais parar Aí o Gabriel quebrou ambecas, gente É, meu filho É o último vídeo dela com a gente Dessa vez ela se foi Nossa, foi o Sky de Piruil Ele tentou muitas vezes Mas só dessa ele conseguiu Acabou acontecendo um pequeno acidente aqui Enquanto a gente tá gravando o vídeo A gente entortou o pé A gente não, foi o Gabi É o tipo de acidente que costuma acontecer nesse canal A gente entortou o pé da manequim Então tamo tentando arrumar aqui Aqui os braços Quando eu falo estamos, é a produção É, você quer falar agora Então foi ótimo, né? Impressionante como ela não reclama de dor de nada, né? É a melhor atriz que eu sinto nesse canal Não reclama de nada Tá sempre pronta pra gravar Sempre disponível, sempre disposta Muito diferente da Shirley Não, não quer dizer isso Aí foi ele que disse Que só reclama Que nunca tá pronto pra gravar Ali temos a estrela do canal Gabriel e Shirley Bem vestida, arrumada E do lado, a própria Shirley Essa foi boa, João Pedro Agora a gente tá aqui Pra fazer a cena da Umbecas Entrando dentro do carro E a gente posicionou o carro E vai fazer essa cena de colocar Eu nem sei como a gente vai fazer isso, gente É uma manequim Mas enfim Ó, o Rafa tá ali, ó Tentando dar umas dicas De como fazer ou não Não sei o que o Rafa tá falando Não, eu escuto direito o que ele disse Ah Aaaaaaah Tira essa pessoa daí Agora estamos aqui no nosso cinema Porque a cena da Umbecas vai acontecer aqui Vai acontecer aqui A gente vai trazer ela pro cinema, né? Olha só o que a gente fez A produção fez, né? Com o trainel ali Paredes Paredes falsas E vamos mostrar pra vocês Como que esses trainéis estão em pé, né, gente? A tecnologia é muito moderno atual, né? Se na frente já é estranho Atrás é mais ainda Olha quem tá aqui Parece que ele tá só descansando, né? Mas ele tá segurando ali, ó De alguma maneira, ó Ó, 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 ó Se não for o Anderson Cai tudo na nossa cabeça A nossa vida está nas mãos do Anderson nesse momento Vamos começar agora É o segundo vídeo ainda? Acredita Tá vendo, Chico? Tá horas aqui Gente Só o segundo Deixa eu ver aqui, Anderson Deve ser mais de seis horas Ou vai dar seis horas Eu também sei que o seu relógio aqui tá sempre errado Aí a gente olha a hora A gente não sabe que horas que é Aqui é pelo sol Ah, pelo sol Aí quando tá nublado Aí tem fogo Anoiteceu já era É, é isso Me deram essa roupa suja e imunda Olha, olha isso, pessoal Tô indignada Tô indignada Que germão Isso aqui realmente é a roupa que... O avental de Shirley fica assim mesmo Eu que sujei, Rafa? Ou foi o Gabriel que você tá com o cara Provavelmente Eu não fui, eu não sujo assim Eu não me sujo desse jeito É do Gabi Certeza Não é? É, é sim É dele Eu não quero esse daqui Eu quero tirar Sinto muito, Rafa Gente Você trocou mesmo? Olha o meu Limpo, perfeito Esse não é o seu Claro que é Esse é o meu, não é, Rafa? Não Pela cara, pelo aspecto Eu acredito que... O Rafa tá se confundindo É o meu Eu vou ficar com esse aqui Você fica com aquele verde Nojentinho Duas vasilhas aqui, certo? Contexto Rafa tá ensinando Como é que faz a massinha Tô explicando como vai ser o vídeo Então temos dois potes pra cada um Pra que vocês façam duas cores cada um Eu deixei uma xícara de farinha aqui Mas a receita, como eu disse, na medida certa São quatro xícaras de farinha de trigo Cabem quatro xícaras de farinha de trigo aqui? Sim Não Não cabe Talvez uma E aí o que vai acontecer Pra vocês chegarem na... Eu posso fazer com uma xícara? Pode, só que você vai ter que fazer a equação Equação, Rafa? A continha pra saber quanto vai Você tinha que ter feito isso Eu, 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 eu vou gravar, gente Três, dois, um, ação É pra fazer o quê? Onde é que eu tô? Massinha caseira Perfeito Mas vamos no vídeo Vamos no vídeo Desafio de vocês é fracionar a ponto de sair de fato a massinha Eu faço tudo no olho Alguma vez a gente já fez algo errado aqui nesse canal, Rafa? Não Arregou Olha aqui a Shirley é pronta, pessoal A Shirley, né? Vocês acham que é fácil pra produção trabalhar nesse canal com tanta sujeira assim? Com tanta sujeira que o Gabriel faz? Eu não, o meu lado tá limpo, ó Olha que legal que a gente fez Massinha, ó É, ficou bem boa Não, essa daqui não é Não é que a produção fez Massinhas coloridas Ah, por isso que não deu certo É, muito fraco Não, faz tanta farinha de trigo aí Que você é corajoso de ser tomado isso daí Gente, a Shirley não tem limites Olha isso aqui A Shirley não A Shirley não tem limites Precisava ter me sujado assim de farinha? Ele queria fazer isso comigo E aí foi o contrário Você tá limpinha? Olha eu É, você caiu na sua própria armadilha Gente, olha isso aqui que bonitinho Quer dizer Olha que coisa mais divertida Eu vi, ficou ótimo Ficou muito bom, hein Ficou muito bom esse juiz E o Anderson de policial Ah, o senhor policial Missão importantíssima hoje E o Rafa E eu que ponho ordem na coisa toda Boa, Rafa Se acha Se acha Se acha Você fecha Por baixo Por baixo Tá apertado? Será que o P vai ficar muito P do Gabriel? É P? Isso daí é M, não é? Você falou que era M Filho, é no braço, viu? Na perna já tá Socorro Socorro meu braço Isso Obrigado Tá bem injustinho, né? Meu Deus, Rafa Terminamos de gravar mais um vídeo O último vídeo do dia Esse vídeo de tribunal ficou muito legal Se você ainda não assistiu Vai assistir Que isso? Tô te roubando Gabi A pessoa só consegue pegar outra na cola Quando tá preparada Você é bobo? Então vai Ah, é verdade Agora me solta Me solta Para Agora já está de noite Você viu que a gente começou Tava de dia ainda Tava de dia De dia mais ou menos Que a gente acorda à tarde Mas também a gente termina de gravar agora Ainda vai assistir o que a edição fez Vai fazer um monte de coisa Só vai dormir de madrugada Que pena E aí, você gosta desses vídeos de bastidores? Escreve nos comentários o que mais vocês gostariam de ver aqui de bastidores no canal Muito obrigado, família Gachi E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau